Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações sobre o produto Fio Plus. Então, assista esse vídeo até o final, que eu vou sanar todas as suas dúvidas sobre esse suplemento alimentar que acaba de chegar ao Brasil, né? Ele é um suplemento alimentar que foi desenvolvido para pessoas que estão com problema na queda de cabelo, pessoas que estão começando a ter a calvície. E se você está com esse tipo de problema, fica até o final do vídeo, porque eu tenho um alerta muito importante para você não perder o seu dinheiro comprando o produto falso, tá? E já te adianta aqui, que para você ter resultado com o Fio Plus, você precisa estar fazendo um tratamento, tá? Tem muita gente aí na internet falando que o produto não funciona, por dois motivos. O primeiro é o seguinte, a pessoa está comprando o produto, utilizando apenas uma, duas semanas e falando que o produto não funciona. Calma, porque não é bem assim, tá? Porque o Fio Plus, ele não é nada mágico, ele é um suplemento alimentar 100% natural, que foi testado e aprovado pela Anvisa. E para você ter resultados com ele, você precisa estar fazendo um tratamento completo, tá? E quanto tempo que dura um tratamento completo? De 3 a 8 meses usando o produto todos os dias sem errar, tá bom? E qual que é a segunda coisa que está fazendo as pessoas não terem resultado? É comprando o produto no site falso. Se você não sabe qual que é o site verdadeiro, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Por quê? Tem muita gente aí falsificando o Fio Plus e vendendo ele nos sites como o LX, Mercado Livre, Americanas. E o Fio Plus original, com garantia, é somente vendido no site oficial, tá? E se você não sabe qual que é o site oficial, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O Fio Plus original, ele é testado, aprovado pela Anvisa. Ele não traz nenhum malefício à sua saúde, muito pelo contrário, só benefícios, né? Se você sofre com queda de cabelo, está começando a ter a calvície, ele consegue estar restaurando isso daí, tá? Ele consegue prevenir e te auxiliar a estar criando os folículos de volta e você vai estar conseguindo ter o seu cabelo restaurado, tá? Basta você estar fazendo o tratamento completo, o tratamento recomendado pelos especialistas, tá? E como que você faz a utilização? Tome duas capas ao dia, tá? Trinta minutos antes do seu café da manhã, tá? Não tome mais que isso, porque não tem necessidade. A recomendação é que seja tomado duas por dia. Não ultrapasse, porque você vai estar jogando seu dinheiro fora, ok? E realmente funciona, realmente vale a pena. Porém, precisa estar fazendo um tratamento correto. Precisa utilizar todos os dias para que o produto realmente funcione, tá? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu venho aqui fazer um novo vídeo esclarecendo a sua dúvida, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe o like e compartilhe.